Na semana que vem, aí nós teremos terça, teremos quarta-feira, isso é necessário, a Advocacia Geral da União já protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal os termos para a suspensão da decisão, pedido para a suspensão da decisão primeira do ministro Zanin e isso vindo a ocorrer, suspensa a decisão, obviamente, fica os 17 setores, ficam liberados da desoberação da Folha já a partir do dia 20. Feito isso, vai ser necessário regular e o Congresso tem que ser urgente e ágil para fazer a devida regulação. Então, a nossa pretensão, o projeto foi protocolado pelo senador Efraim, o colega líder Jacques Wagner deverá ser o relator da matéria, a pretensão de todos os líderes do presidente Rodrigo é votarmos já na semana que vem, se possível na terça ou na quarta-feira. No dia de hoje, o ministro Haddad estará conversando com o presidente Lula, deve ser formalizada, construída uma proposta do governo que deve ser sacramentada, tanto no texto a ser apresentado aqui, quanto no relatório que deve vir a ser também sobre os municípios do colega líder Jacques Wagner. Seremos dois projetos. Mas os dois com a relatoria do Jacques Wagner? Os dois, os 17 setores, certamente. E aí, por óbvio, o outro tema, eu acho que não pode ter deslocamento de relatoria, porque a ideia é consolidar um acordo que está sendo construído entre o executivo e o legislativo em relação a esses temas. No início, provavelmente, recebe ainda nesta semana, para ser autuado na semana que vem e ser votado também na semana que vem. O Ministério da Fazenda está debruçado sobre isso. Como disse, o ministro Haddad ainda hoje estará dialogando com o presidente Lula e deve formalizar, porque também nos projetos deverá constar como resolução final a fonte de onde virão, de onde será proveniente as fontes, tanto para a desoneração dos 17 setores, quanto para a desoneração dos municípios. Então, isso é tema, é conversa do ministro Haddad com o presidente Lula hoje e isso deverá, obviamente, constar na matéria que vier a ser apreciada aqui no plenário do Senado na semana que vem. Não, aí, desde ontem, desde o começo da semana, desde o encontro que o ministro Haddad teve aqui com o presidente Rodrigo, que vocês testemunharam, o Ministério da Fazenda está debruçado em buscar as fontes. Essas fontes estão sendo consolidadas e constarão, evidentemente, dos projetos que o Senado vier a apreciar. Obrigado. Obrigado.